A mão se levanta e eu já tô aqui levantando. Tô preocupada com a gente porque eu tô com fome, você também. Tá eu e você com essa moleza aí. E o que a gente tem aqui é essas castanhas, vamos tentar, sabe? Tem fogo ainda. A gente faz o fogo, eu ajudo você. Eu acho que ontem e hoje é o dia que mais estamos cansados. Eu não tô nem conseguindo entender o porquê tanto, mas deve ser realmente fraqueza mesmo, né? O organismo, tem uma hora que ele trava. Ó, faço o seguinte. Cate... Cate palha seca e esses pauzinhos sequinhos. Só uma palha seca e esses pauzinhos sequinhos que tem bem ali na frente. Só catar uns assim, que eu tô vendo que tem brasa aqui ainda, sabe? Só pra gente tentar reacender esse fogo. Tem brasa aqui pra caralho. Então, tá, amém. Sabe o meio do vento? Quer a palha seca agora? Não, eu não queria palha seca nenhuma não. Tem um pedaço de pau aí que torou quando eu peguei. Traga ele pra cá. Rodou o mundo agora. Pelo amor, pelo amor de Deus. Tem dois, tem vários. Tem um pau pequeno aí, entre esses paus todos. Só um pedaçozinho. Olha, passa pro lado de lá que você vê. É isso aqui. Só você explicar. Se se estressar é pior. Homem, é. É porque você me estressa. Mas se você se estressar, vai tirar o resto? Ou se fosse o que você tem? Até que eu diga tudo na mão. Fica soprando aqui, feito um fio de rapariga pra acender caralho de fogo. Essa porra toda apagada aqui e dorme. E aí a pessoa não lembra de fome, não lembra de nada. Ficou sem força. Ó, isso aqui também eu tô achando. Eu vou botando logo pra cá, vê-se. Cuidado os pés. Vai achando só combustível agora pra esse fogo não se apagar mais, em nome de Jesus. Hã? Nada, eu não falei nada. O que é que precisa agora? O que é que precisa agora? Apalha. Combustível, isso aqui, ó. Fepinha de pau, pra ir crescendo o fogo, enquanto eu vou botando esse outro pra fazer brasa. E também se isso daí apagar, eu não vou mais fazer não. Sério mesmo. Não tenho mais força pra nem... Vou no marreiro e no cajueiro também, mas hoje não. Minhas forças já se foram, já. Dá licença. Vai guardar esse facão. Não precisa de facão pra pegar palha seca, não. Palha seca tá no chão. Tá solta, caída, ó. Vou trazer pra você cinco, tá? Ó, uma. Tá, uma. Duas. Três. Agora porque você gosta de me estressar, eu acho. Quatro. Isso é muito corrosivo, ó. Tô dizendo a tuca, joga areia. Queimou, foi? Parece que ela queimou. É porque ela assa mais rápido, né? Tá meio mole, não. Ela tava preta. Ela tá tipo mole aqui por dentro, ó. Não tem isso de tá preta, não, Carly. Tem isso de estar no ponto de assar, que é secar no sol vários dias. Um dia, sei lá. Ó, tá tipo podre, ó. Mas tem castanha. Ela tem muita casca, ó. A maior de todas. Você vai ficar comendo mesmo tudinho? Não, a rocha não. Eu vou ficar só descascando. Eu já perdi até a vontade de comer. Meu filho, eu dividi pra você. Deixa de ser ignorante, menino. Eu mandei você comer a primeira pra você provar se tava boa. Eu podia ter comido, mas aí eu mandei você comer pra ver se tava boa. Sim, aí... Mas você é sempre assim, você tá com a panela seca e botando na boca. Mas eu peguei pra dividir, eu mordi, ia dividir pra você. Eu ia dividir como? Se for depender de você aqui, eu vou passar e é fome, cara. Eu tô com faca aqui. Eu te dei na mesma hora. Deixa de ser agoniado. Aqui na mata. Se for depender de você, eu vou passar e é fome. Homem quer saber? Fica aí na tua. Viu? Vai. Mal o que eu fazer da minha vida. Como é? Não. Eu jogo essas porras tudo no lixo aqui e sumo. Não durmo nem aqui nessa porra hoje. Quer ver você tirando com minha cara, caralho? Venha me ajudar! Venha pra cá, caralho! Eu não quero isso mais, não. Quem inventou essa porra aqui foi você. Entendeu? Se você é surtado, vai surtar com sua mãe, com seu pai. Olho grande. Olhuda. Não venha não, faz essa porra aqui não, me ajuda não. Eu já disse que eu não quero alencar. Não quero. Eu tô de boa aqui. Eu vou embora dessa porra hoje! Se você não sair daí agora, eu tô só avisando.